Ora senhoras e senhores, começa agora mais um vídeo de Q&A, nosso tradicional perguntas e respostas que a gente faz todo mês aqui, coletando várias perguntas que vocês mandam lá no arroba Mac Magazine pelo Instagram. Obrigado desde já a todo mundo que participou e simbora então selecionar algumas dúvidas variadas aqui sobre o mundo Apple, Mac Magazine e tudo mais. Vamos nessa! Começando aqui com o Fábio Sul, por que só são relatados casos em que o Apple Watch ajudou a salvar vidas nos Estados Unidos? Olha Fábio, talvez até haja um número maior de casos porque a Apple domina muito o mercado americano, mas isso não é verdade não. A gente mesmo já cobriu mais de uma história no Brasil, inclusive a gente deve cobrir uma outra em breve a gente está esperando a pessoa envolvida no caso nos mandar mais informações, me lembro também de casos já no Canadá, acho que já teve um da Austrália, na Europa também certamente já houve outros casos mas nos Estados Unidos não sei se é a cobertura da mídia mais incisiva ou se é pelo número de dispositivos usados mesmo, mas realmente é mais comum rolar lá. Ricardo Vinícius! Rafa, tudo bem? Tudo cara, e contigo? O que esperar da Apple no lançamento de 20 anos do iPhone em 2027? Eu só não tinha pensado nisso, como o tempo está passando rápido meus amigos 20 anos do iPhone daqui a 3 aninhos mas você falando isso e pensando no cronograma que a gente tem visto aí de rumores quem sabe o tal do iPhone Fold, seja lá como Apple vai chamar isso se é que isso vai sair do papel algum dia, um foldable, um dobrável da Apple seja um iPad ou um iPhone dobrável, pode ser que case bem com essa época Edu108, underline Por que o Vision Pro está gerando tantos comentários? É por causa do preço? Apple? Abraços Cara, está gerando muitos comentários porque é um produto que não existe é um produto de uma... na verdade, óbvio que headsets já existiam mas ele não tem hoje um concorrente direto com tudo que ele oferece até pelo preço já dá para entender isso a Apple, por mais que ela tenha a tagzinha de preço Apple, a grife Apple ela nunca cobraria 3.500 dólares para um produto que fosse diretamente concorrente de um Quest 3, por exemplo, de 500 dólares são produtos de uma mesma categoria, são headsets mas assim como você tem carros de 50 mil reais, você tem carros de 5 milhões de reais não é uma comparação aqui direta elas por elas mas o conjunto de recursos e tecnologias que a Apple empregou no Vision Pro não existe hoje em nenhum concorrente Que a meta vai chegar lá? Vai, teremos futuras gerações do Quest Pro aí podem ter outras entrantes, quem sabe a Microsoft se anime a reinvestir no HoloLens enfim, eu acho que a entrada da Apple por si só vai mexer muito nesse mercado mas o preço também pesa muito, né? Porque eu acho que é a primeira vez que a Apple entra no mercado com um produto Pro ela lançou primeiro o Pro e veio com preço Pro também, né? 3.500 dólares é muito caro então rola muitas críticas, tem a questão da precificação da Apple em si será que isso tá justo, será que não tá? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que ele poderia ser até mais caro tem outros que falam que, poxa, até acho que ele vale isso, mas não posso pagar e tem muita gente que acha que ele é overpriced, né? Que deveria, mesmo com tudo que ele oferece, custar metade do preço, enfim mas isso tudo é normal, afinal uma grande novidade é a primeira geração que eu me lembro e rolaram coisas parecidas quando a Apple também entrou pela primeira vez no mercado de MP3 players com o iPod quando ela adentrou o mercado de smartphones foi um grande burburinho com o iPhone idem com o iPad em 2010 e idem com o Apple Watch em 2015 Eu, Vitor Jorge, a Apple pode restringir um reparo com o Apple Care somente ao país de origem? Poder, eu acho que depende muito das leis de cada país O que eu quero dizer é que não existe uma lei global que obrigue fabricantes a oferecerem uma garantia mundial para todos os seus produtos tanto é que mesmo a Apple, se ela não vende um produto em determinado local exemplo, o HomePod não está no Brasil, não está em Portugal você pode ter o Apple Care Plus nele, mas você não consegue atendimento porque o produto não é vendido, não é comercializado no país então só aí já é um tipo de restrição que a gente pode colocar nessa resposta aqui mas via de regra, falando do Apple Care Plus especificamente a Apple cobre ele mundialmente nos locais onde o produto é vendido o único detalhe é que se você, sei lá, tiver um iPhone comprado nos Estados Unidos e você precisar trocar ele no Brasil, você vai trocar pelo modelo brasileiro que hoje em dia tem algumas diferenças em relação ao americano e vice-versa se você tiver um brasileiro e for trocar nos Estados Unidos, você vai receber um modelo americano mas fora isso, a Apple costuma ser bem bacana com isso já houve casos de pessoas que foram negadas, que insistiram, subiram lá na cadeia lá na escadinha do suporte e acabaram conseguindo atendimento mas normalmente, de primeira, eles são bem prestativos Paulo Tramarim, por que não vem adesivo no Apple Vision Pro? também achei um absurdo e acho que só por isso ele não vale 3.500 dólares Marcosilva64, para ver filmes na Apple TV, é melhor um HomePod grandão ou dois HomePods mini? uma ótima pergunta e eu pessoalmente nunca testei, nunca fiz esse comparativo mas se fosse para eu adivinhar, eu diria que dois HomePods mini para você ter uma sensação mais espacial então você pode colocar um lá no cantinho, outro no outro mesmo que a gente não possa fazer uma comparação aqui direta entre a potência de dois HomePods mini ser maior ou menor do que de um HomePod grandão eu acredito que pela espacialidade, por mais que o HomePod tenha uma boa capacidade espacial com os alto-falantes 360, eu acho que deve ficar melhor dessa forma meu palpite R-Law surdo, acho que é isso mais lojas fora da App Store poderia aumentar os Trojans no iPhone? é curioso você perguntar isso porque acabou de surgir o primeiro disse Trojan, cavalo de Troia oficial para o iPhone antes inclusive disso entrar em vigor, de a gente ter lojas alternativas mas sim, é uma coisa que a Apple bate muito na tecla que com essas lojas alternativas, essa abertura que vai acontecer daqui a poucas semanas aqui na União Europeia tende a aumentar os casos que incluem também malwares então acho que sim, a gente vai ouvir mais coisas em relação a isso mas ao mesmo tempo é um argumento da Apple que poderia se aplicar ao Mac também e ela nunca falou que o Mac é inseguro por causa dessa abertura que é desde sempre no Mac é uma discussão bem tênue aí em relação aos interesses econômicos e aos benefícios ou malefícios para o consumidor até porque no fim das contas a abertura do sistema a possibilidade de existir lojas alternativas não obriga ninguém a usá-las se não quiser então o usuário comum, quem tiver medo quem tiver interesse de continuar no muro cercado ali da Apple pode continuar baixando as coisas somente na App Store é simplesmente uma nova opção Hugo Pelinto pergunta se já fiquei com alguma tontura ou náusea com o uso prolongado do Apple Vision Pro não, isso não pelo menos para mim, acho que outras pessoas podem já ter tido essa experiência mas a própria Apple diz ter criado o tal do chip R1 que trabalha em conjunto com o M2 no Vision Pro para evitar isso reduzindo muito a latência de movimentos a sua percepção do mundo real dentro do mundo virtual enfim, tudo isso contribui para você reduzir muito ou até eliminar esse tipo de sentimento negativo em relação a ele o que me pesa mais, sem trocadilhos, é o peso dele na cabeça você sente, em nenhum momento você esquece que você está usando aquilo ali e o fato de você ficar fechadão ali e deixar calor então quem viu as minhas brincadeirinhas ali o Breno e o Adumi Sacaniano sabem que eu uso sempre um ventiladorzinho do meu lado sem o Vision Pro o que dirá com ele? quando eu estou com ele, então o ventilador está virado para a minha cara aqui porque me deixa um pouco mais confortável no uso dele Mick Fleifel ainda tem vaga no MMTour? tem, cara não tinha, mas uma pessoa infelizmente teve que cancelar surgiu um imprevisto pessoal ela teve que cancelar e a gente está então com uma única vaga o grupo já estava praticamente fechado e a gente tem uma vaga em aberta inclusive, infelizmente a gente não pôde preencher isso tivemos três cadastros seguidos de casais e a gente não pôde aceitar os casais porque só temos uma vaga e não duas então se vocês aí tiverem interesse tem uma vaga mecmagazine.com.br barra turça embora para o Vale do Silício em outubro Elaine Sete Moraes será que teremos novos AirPods em 2024? sim os rumores indicam que sim não é agora no comecinho do ano é mais para o final do ano mas a gente deve ver os AirPods de quarta geração que está aparecendo que vem dois modelos aí um mais básico e um mais avançado para substituir os dois que estão à venda que é o de segunda geração às vezes as pessoas nem lembram mas ele ainda está em linha e o de terceira esses dois vão sair para entrar dois de quarta e os AirPods Max também devem ser atualizados o único que deve ficar só para o ano que vem são os AirPods Pro ISNAP News vocês acham que o iOS 18 vai vir com um design semelhante ao Vision OS? rumores estão aí já pintou assim como pintou também na época que a Apple reformulou um pouco o visual do macOS se eu não me engano no Big Sur ela trouxe de volta um pouco de tridimensionalidade ali de sombras e translucidez ao macOS e a galera já achava que no ano seguinte isso seria implementado no iOS e não aconteceu então eu acho que vai mais de um desejo das pessoas do que de algo concreto que está vindo aí mas eu ainda torço acho que é um bom momento da gente ter uma renovação visual no iOS já está na hora e eu não sei se vai ser exatamente isso a gente inclusive publicou alguns conceitos de como seria um novo iOS baseado no Vision OS eu tendo a achar que no iOS funcionaria mais trazer justamente esses elementos que estão hoje no macOS e quem sabe com algumas pinceladas de Vision OS mas de uma maneira geral sendo isso ou aquilo eu espero que tenhamos alguma novidade visual também este ano que é sempre muito bem-vindo Lansom Albuquerque o que esperar do iPad com caixa de som embutido todos os iPads já tem uma caixa de som embutida Lansom o rumor na verdade fala de um HomePod com tela HomePod barra Apple TV tem algum produto que a Apple está cozindo aí que pode ser que saia dos laboratórios lá de Cupertino mais cedo ou mais tarde e eu acho que pode funcionar de uma forma similar a uma solução que o Google já oferece então seria legal sim você ter o poder de um HomePod mas ter ali algo MagSafe que você simplesmente pudesse grudar um iPad e transformar ele num assistente central ali pra casa que você também possa ter respostas visuais numa interface ali estilo stand-by o modo stand-by do iOS atual acho que aquilo ali talvez já seja um prenúncio dos trabalhos da Apple num produto desse tipo eu acho que seria legal acho que seria bacana ter um produto dois em um você tem lá uma caixa de som assistente fixa com uma tela mas se você quiser você puxa o iPad ali e usa pra diversão em casa de preferência a Apple com suporte a multi-usuários também que já tá na hora de chegar o iPad Gui 94 Soares você segue trabalhando no Vision Pro? olha o tempo inteiro não ele tá sempre aqui do meu ladinho acho que dá pra ver aqui de vez em quando eu coloco na cabeça gosto de usar uma telona aqui com Mac é uma experiência legal mas não é perfeita a experiência no Mac ela é um pouco diferente de você usar aplicativos nativos no Vision OS especialmente com relação a parte que fica focada na tela acompanhando os seus olhos nos aplicativos nativos onde você olha está focado no Mac você meio que precisa virar a cabeça eu já falei isso no podcast e isso na minha opinião prejudica um pouco a experiência porque se eu olhar de cantinho para as áreas em volta da tela especialmente considerando que eu tô usando um display virtual enorme eu consigo ver coisas desfocadas então eu ganho ali em tamanho ganho em resolução também porque ele suporta uma resolução até maior do que a do MacBook Pro de 16 polegadas então você ganha área útil e tamanho a resolução é muito boa mas a área de foco é pequena e não sei isso me incomoda um pouco fora o desconforto de você ficar horas com o Vision Pro que eu respondi numa pergunta agora há pouco aqui mas a experiência em si deixa aquele gostinho de pô quero que a Apple melhore esses pequenos detalhes aqui para eu conseguir usar isso no futuro fizemos até um post no site recentemente mostrando uma pessoa que modificou um MacBook Air e tirou a tela dele para usar só a parte do Mac com o teclado e o trackpad junto com o display virtual do Vision Pro acho que isso pode ser um conceito futuro de uma coisa que a Apple pode criar para quando isso se tornar mais mainstream mais agradável mas não dá para usar o tempo inteiro não infelizmente ainda não Matribas 4 é possível sincronizar mais de um ID Apple no Mac OS? você dentro de um usuário porque o Mac OS ao contrário do iPad que eu citei agora há pouco ele suporta múltiplos usuários dentro de um usuário você se loga em apenas um ID Apple para você sincronizar o seu iCloud você até pode logar em outro ID por exemplo para App Store mas o iCloud é um só o que você pode ter no Mac são outros usuários você pode ter quantas contas de usuário você quiser e é muito fácil alternar entre uma e a outra e aí cada conta do seu Mac pode ter um ID Apple diferente e para fechar por hoje o J. Magno Pereira pergunta o que esperar do Apple Watch 10 porque sim este ano completa-se 10 anos do anúncio não da chegada ao mercado mas do anúncio do primeiro Apple Watch e disse aí que a gente pode ter um Apple Watch X um Apple Watch 10 em romanos como a gente teve no iPhone em 2017 e o que a gente mais espera de uma talvez a maior renovação visual no Apple Watch desde a primeira geração claro tem o Apple Watch Ultra aqui que tem um conceito visual diferente do que a gente estava acostumado até a chegada dele mas na base o conceito ainda é o mesmo a base ainda é o mesmo tanto é que as pulseiras são retrocompatíveis desde a primeira geração e isso junto desse suposto novo design deve ser quebrado com essa nova geração então a parte visual acho que vai ser o grande chamariz dele e tudo indica que esse ano a gente deve ter novas tecnologias de detecção de apneia do sono e talvez também de monitoramento da sua pressão sanguínea seriam três novidades então aí que se vier vão tornar ele um upgrade bem bacana ao contrário de anos recentes aí em termos de Apple Watch mas é isso meus amigos mais um Q&A para a conta obrigado mais uma vez a todo mundo que mandou perguntas e desculpem aos que não foram selecionados neste mês mas que venham ter mais é claro estamos sempre por aqui deixa o joinha na saída se você curtiu esse vídeo e a gente se vê em breve um abraço and I'll do it again e a gente se vê em breve e a gente se vê em breve e a gente se vê em breve e aí